Estamos fazendo a soltura de uma cobra jiboia, cobra grande de aproximadamente uns dois metros, cobra muito grande, que foi capturada aqui na cidade de Bom Jesus, em um ferro velho, numa casa de reciclagem. Fazendo a soltura dela no habitat natural, nas proximidades da cidade de Bom Jesus, próximo ao Rio Landi.